Quer saber a história dessa música? Eu tive mulheres de todos os estilos, umas altas, outras baixas, mas todos com todo o estilo. Aham, sem precoceiro. Todas as cores, amores, contra os seres, todos os sabores. Valeu! Mina como você. Ó, dois pilares de hospital. Quando eu te vi na sala à vista, você foi a mais bonita. Que bosta! Calma! Agora a gente vem pro rap, ó. Yeah, 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 yeah. Senti a batida que foi feita pra você. Ei, senhorita, que tá na pista. Hum, que beleza. Vem cá pra mesa. Pra quê? Quero que todo mundo veja, você é mais linda. Então festeja, enquanto eu vou me desligando. Te levo pra minha nave e saio decolando. Ei, senhorita. Aqui, ó. Aí vem doce, ó. Ó, dois pra lá, dois pra cá. Vou explicar pra vocês o porquê que essa música era, né. Mas eu adoro essa música. Mas era pra ser extremamente traumatizante. Porque essa música, na minha época… Não que seja uma época tão distante da sua, tá? Cuida. Mas… Na minha época de Kermesse, não vou discutir, tá? Que na minha época tinha Kermesse. Aí era assim. Tocava essa música, era o auge. Era o rolê quando tocava todo mundo, ó. Dois pra lá, dois pra cá. Aí, o que acontece? A gente vivia esse impasse, né? A gente que é IAG, a gente vivia esse impasse. Porque tinha um menino na Kermesse que eu era extremamente apaixonada por ele. Extremamente. Ele nem sabia que eu existia, né? Que a gente, quando a gente é IAG mais jovem… Não é que eu sou da época da Arca de Noé, tudo bom? E aí… Cala a boca, pai, cala a boca. Fica assim, com a gente que a IAG a gente quietinha, a gente ficava assim, ó. Só olhando assim. Eu olhava tanto pra esse menino… Mas não é culpa minha, gente. É que eu não sabia o que eu queria. Eu olhava pra esse menino, falava que ele era lindo, maravilhoso. Isso aqui não existia ainda, né? Essa maluca aqui da cozinha, que vocês conhecem, não existia. Aí, eu ficava olhando assim, né, sonsinha, né. Que a gente fazia assim, botava um cabelo atrás na orelha que não existia. Continua não existindo, né, que a gente tá tipo de peruca. Aí, eu ficava assim, ó. Toda hora olhando, toda hora… Aí, ele chegou em mim e fez assim, ó. Ai, gente, eu nunca me esqueço dessa cena. É que eu não vou poder falar exatamente com as palavras que ele falou. Porque senão esse vídeo vai ser bonito. Mas ele chegou e falou assim, ó. O IAG FDP. Aham. O IAG FDP. Se você continuar olhando pra mim, eu vou te mandar de arrasta. Aham. O sangue que eu tinha em todo o rosto, ele começou a dissolver. Eu fiquei totalmente branca, fiquei totalmente desesperada. Na verdade, ele só falou isso pra me botar um medo, pra me botar uma banca. Porque eu tô vivíssima aqui até hoje. Entendeu? Fiquei desesperada, completamente fora de mim. Entendeu? Na mesma hora que eu tava na quermesse. O que que eu fiz? Fui embora. Esqueci do horário, né. Esqueci do horário de olhar no relógio. Que meu tio falou, ó. Em casa, onze e meia. Sabe que hora que eu cheguei? Meia-noite e quinze, amor. Que entrega? Calma, entrega. Ele fez assim, ó. Passa pra dentro. Eu falei, tio... Eu falei, tio, você vai me bater. Eu só vou apanhar. Não, não vou te bater, não. Passa. Sabe essas coisas? Ó, ficou pronta a receita, hein. Passa. Não vou te bater, não. Pode passar. Não vou. Você vai me bater. Não vou te bater. Pode passar pra dentro. Foi passar pra dentro, gata. Foi um tapa na nuca. Assim, ó. Boom. Assim, ó. De baixo pra cima. Que eu comecei a andar o corredor que tinha na minha casa. Em zigue-zague. Ou seja, além de ter sido ameaçada de arrasta. Na quermeste. Chegou em casa e ainda tomou um tapão no pé da fuça. Sabe, gente? Sai fora. Então, é isso que eu queria trazer pra vocês. Que essa música era pra ser uma música traumatizante. Pra mim, graças a Deus, a gente supera no passado. Então, gata. Não esqueça nunca. Passa do limão uma limonada. Ó. H. Você escuta a música hoje em dia? Lembrando do passado, de bosta? E aqui, ó. Ó. Do quê? De todos os estilos. Umas altas, outras baixas, mas com todo estilo.